E aí galera, beleza? Aqui é o Pedro. Hoje é a galera começando mais vídeo no canal, deixa aquele gostei, se inscreve no canal, então vamos lá. Então hoje galera, eu vou trazer aqui um vídeo que pediu pra me trazer sobre o processo dos ossos, beleza? É normal as fêmeas colocarem a 4 a 6 ovos, dia separado. É comum até levar uma semana inteira pra colocar apenas a 4, 5 ou 6 ovos, ou até mais. Os ovos são pequenos, tem a proximidade de 2 centímetros, portanto desenvolver um pouco mais até a hora do nascimento, ficando mais redondados e mais inchados. Como a fêmea coloca em dias diferentes, é normal que os filhotes nascem todos juntos. É bom sempre observar o tamanho do viveiro, separar o casal das demais aves, até que os filhotes estejam independentes. A fêmea poderá jogar os ovos fora quando perceber superpopulação, ou até mesmo matar as crias ainda bem pequenas. Não deve-se retirar os ovos de seu lugar, em hipótese alguma. A fêmea vai jogá-lo fora do ninho, caso perca a esperança dele, originar os filhotes, e voltará a casar lá. A fêmea pode descartar os ovos por alguns motivos. Atenção, tem 3 motivos aqui por que a fêmea pode descartar os ovos. 1. Quando os mesmos não foram fecultados. Às vezes o pássaro coloca os ovos, mesmo que viva sozinho, precisa eliminar o ovário, não fecultado. 2. Ele não consegue chocar. Se esses ovos estão muito tempo com ela, a fêmea não conseguiu chocar por ter deixado esse filial mesmo por falta de experiência. Vai perceber a perda e descartá-lo. 3. Ela não consegue chocar. Esse problema é muito comum em viveiros e muito popular. Pouco espaço. As fêmeas têm noção de que suas crias não terão espaço suficiente para viver. E tá por acabar com os ovos antes do nascimento. Então galera, vídeo 9, 2 e 4, até 3 horas da manhã. 2. 9, 2 e 4, até 3 horas da manhã. Achei que lhe gostei. Se inscreve no canal. Então, fui! Tchau! 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 Se inscreva no canal.